Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br E hoje eu tenho mais plantas fantásticas para vocês, acompanha aí que vocês vão gostar Bom pessoal, antes de mais nada não esqueça de baixar o nosso aplicativo É o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo Lá vocês ganham pontos ao comprarem nossos sites que é o comprarorquideas.com.br e o Caixas de Orquídeas Vocês vão juntando pontos, juntando 10 pontos Vocês trocam por brindes fantásticos que está para vir aí uma nova remessa de brindes Então não perca tempo, baixa, se cadastra Assim que o pedido chegar na sua casa, avisa que o pedido chegou Que é nesse momento que a gente coloca os pontos Beleza? R$35,00 vale um ponto, você vai juntando um ponto e vai trocar por brindes fantásticos Bom pessoal, hoje vai sair para vocês, tá? Chegou mais uma caixa com orquídeas sapatinho Porém são orquídeas sapatinho diferenciadas, tá? São aquelas que o pessoal conhece como Bigfoot Pézão, sapatão, como vocês preferirem, beleza? Vieram somente 6 plantas São plantas já mais raras 3 verde e 3 vinho Diferente daquelas anteriores E eu vou mostrar as duas aí no vídeo para vocês verem como é diferente Bom pessoal, primeiro eu vou informar que chegou mais um lote do sapatinho verde tradicional Veio com desconto por R$79,90 Veio somente duas unidades Então quem tiver interesse Tá aí, sapatinho tradicional Por R$79,90 Olha que planta linda gente Folhagem é muito bonita também, tá vendo? Então tá aí Só tem duas unidades Agora olha só Sapatinho especial Olha a diferença Olha essa gente O tamanho da flor Fantástico, né? Então tá aí Sapatinho especial verde Saindo por R$119,90 Só veio aí Três unidades Tá pessoal? Das três unidades Todas elas estão com flor Essas aqui também estão com flor Lembrando que a floração pode acontecer de abortar no transporte Então tá aí Essa daqui Em promoção com desconto E essa novidade aqui Essa planta geralmente muito cara A gente conseguiu trazer aí Num precinho legal pra vocês E outra coisa O vegetal tá até maior Tá vendo? Então quem tiver interesse Links aí na descrição do vídeo Pessoal Chegou também mais três Daquela sapatinho vinho tradicional Tá? Que eu trouxe pra vocês semana passada R$79,90 em promoção Olha a folhagem dessa planta Que coisa linda Tá vendo? Então tá aí Dessa daqui chegou mais três unidades E eu vou mostrar pra vocês A comparação com a sapatinha especial vinho Tá? Olha a diferença pessoal De tamanho, de flor, tudo Tá? Então dessa daqui Veio também três unidades Por R$119,99 Tá? Notem a diferença no vegetal também Tá vendo? Tá aí ó Quem tiver interesse O link de todas elas Vão estar aí na descrição do vídeo Lembrando que você já pode comprar Com frete promocional Pra vários locais do país Pessoal Mais uma planta aí saindo Vendida individualmente também É a Catileia Cruzeiro do Sul Dá uma olhada aí na tela Na floração dessa planta Que coisa fantástica Olha o enraizamento Que essas plantas produzem Olha isso gente Parece até uma Havanda Então tá aí ó Catileia Cruzeiro do Sul Essa daqui pessoal É a menor planta do lote Então vai vir daqui Pra mais aí pra vocês Ela tá saindo Por R$69,90 E o link já tá aí Na descrição do vídeo Com aquele frete promocional Pra vários locais do país Vou falar sobre o frete No final do vídeo Pessoal Próxima planta Hauanglory com penicuroda Variedade creme Tá Planta muito bonita A floração bem delicada Que vocês estão vendo aí na tela Flameadinha ó Bem bonita mesmo Tá Planta já adulta Ela é uma planta de florescimento cedo E não tem um porte muito grande Tá vendo Então tá aí ó Hauanglory com penicuroda Variedade creme E saindo por R$49,90 Já com frete promocional Quem tiver interesse O link vai tá aí Na descrição do vídeo Pessoal Na data de ontem Chegou também mais Catileia Ludemaniana Torceirinha Olha que coisa linda Gente Essa daqui Foi a menor também Que veio na caixa lá Chegou mais 6 unidades Catileia espécie Planta que dá pra dividir Planta bem encorpada Aí pra vocês Por R$99,90 Já com frete promocional Então quem tiver interesse O link tá aí Na descrição do vídeo É só clicar E garantir a sua Olha aí gente Aproveita tá pessoal Isso aqui é uma coisa Que é muito difícil ver Muito difícil vir também Bom pessoal Tô trazendo pra vocês agora Uma planta que é novidade Veio há pouco tempo atrás E agora veio um lote Com plantas muito bonitas Vale a pena a gente Mostrar novamente Isso daqui é um cruzamento De Yoshiko Suzuki Com Rodrigo Suzuki Uma coloração bem diferenciada Que vocês viram aí na tela Flor grande Tá Eu não me recordo Se ela tem aroma Mas é aí Planta bem diferente Essa aí Yoshiko com Rodrigo Suzuki Sai por R$69,90 Já com frete promocional Pra vários locais do país Então quem tiver interesse Link aí na descrição Do vídeo Planta bem diferenciada Em relação a coloração Pessoal Mais uma tolceira Aí pra vocês Tinha muita gente Me pedindo tolceira Nos vídeos anteriores Tá saindo muita coisa De tolceira aí E o que é melhor Planta identificada Tá pessoal Essa daqui é uma BLC Orglades Grande Floração enorme Semi-alba E olha o tamanho Que tá isso aqui Gente Planta enorme Aí pra vocês Tá Saindo aí por R$69,90 Orglades Grande Quem tiver interesse Veio somente 5 unidades Veio 6 na verdade Uma já foi vendida Tem aí mais 5 Todas nesse mesmo tamanho Tá Interessou? Link aí na descrição Pessoal Veio também uma caixa Desse belíssimo Dendrobium Polissema Toda a caixa Já tá com flores Tá Lembrando que a floração Pode acontecer de abortar No transporte Gente Olha a floração Dessa planta Tá É uma planta que floresce Com muita facilidade Pode ver aqui A planta não tá tão grande Ela tem praticamente Cinco bulbos E duas frentes floridas Ao mesmo tempo Tá Eu vou trazer mais perto Aí pra vocês Olharem com mais calma A floração dessa planta Viram aí pessoal Planta lindíssima Como eu falei A floração pode acontecer De abortar no transporte Saindo por R$ 59,90 Cada uma Tá Ela tem esses bulbos Com aspecto enrugadinho Tá É normal Da planta Mas tá aí pra vocês Quem tiver interesse Só tem seis unidades E o link também Tá aqui na descrição Pessoal Chegou também Mais alguns itens Tá De Sophronitis Brevpedunculata Tá Olha gente A delicadeza dessa planta Uma planta de porte Bem pequena A floração é muito grande Em relação ao tamanho Da planta Tá Todas elas estão com flor Lembrando que a floração Pode acontecer de abortar No transporte Tá Elas vão assim No lequinho de madeira Tá Só chegar aí No seu orquidário E pendurar Saindo aí pessoal Por R$ 49,90 Tá Quem tiver interesse É só acessar o link Aí na descrição Do vídeo Fechando o vídeo De hoje Pessoal Bulbophyllum Lasioculum Tá É uma planta Já pré-adulta Ela é uma mini orquídea Então você que gosta De plantas De porte pequeno Garante essa daqui Que vale muito a pena Tá Esse Bulbophyllum Pessoal É uma planta Que ela não tem Um cheiro ruim Isso é uma grande vantagem Geralmente o Bulbophyllum Tem um cheiro muito ruim Muito forte Não é o que acontece Nessa daqui Tá Então tá aí O Bulbophyllum Lasioculum Vocês estão vendo A foto da floração Aí na tela Plantas pré-adultas Mais ou menos Três bulbos Tá Saindo aí Por R$ 29,90 Já com frete promocional Para vários locais Do país Bom pessoal Agora que a gente Já finalizou o vídeo Eu vou falar um pouquinho Sobre frete promocional Tá Existem alguns estados No Brasil Onde nós temos Frete promocional Tá E você pode entrar lá E comprar uma única planta Que você já tem acesso Ao frete promocional Tá Na Bahia No Nordeste Tá Nós temos a Bahia Com frete promocional A R$ 30 Esse frete Ele acaba ficando Muito mais interessante Quando você escolhe Mais itens Tá Então Escolheu 4, 5, 6, 10 plantas Ele sai o mesmo valor Não aumenta Para a região centro-oeste Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás E Distrito Federal R$ 20,00 de frete Para a região sul do país Santa Catarina Rio Grande do Sul E Paraná Apenas R$ 12,00 E aqui para o sudeste Nós temos o Espírito Santo A R$ 20,00 Rio de Janeiro E Minas Gerais Por R$ 12,00 E São Paulo Aqui por apenas R$ 10,00 O frete Então aproveita É um bônus Que a loja concede Para vocês Não sei até quando Vai ficar A gente vai conseguir manter Mas enquanto tiver dando A gente vai mandando Para vocês Tudo com frete promocionais Demais estados A gente está trabalhando Para tentar trazer Não é uma realidade hoje Por dois motivos Primeiro Porque o frete É absurdamente caro E segundo O frete é muito lento Não adianta a gente Trazer um frete barato Para Rondônia Para Roraima Para Manaus E a planta Ficar um mês na caixa A planta vai chegar Toda feia Para vocês Se é que não vai falecer Morrer Vai virar um falecidium No transporte Que é aquele famoso Cruzamento de falenopsis Com o cidium Então é isso Então a gente precisa De um frete Que seja um valor acessível E uma qualidade boa E não é uma realidade Para esses outros estados Então quem é de outros estados Desses que eu não citei É preciso entrar no site Escolher os itens Para poder verificar Qual é a viabilidade de frete Beleza? Então aproveita aí Os links estão todos aqui embaixo Qualquer dúvida É só mandar a sua mensagem Forte abraço a todos vocês Muito obrigado por acompanhar O nosso trabalho E até mais